Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. O que nos torna felizes? Muda ao longo do tempo? Tem aspectos históricos e culturais na jogada? Foi isso que a Sandy McHugh, que vem pesquisando sobre felicidade e bem-estar na Inglaterra, discutiu com a gente. Ela fez uma comparação entre um estudo realizado na cidade de Bolton, em 1938, que procurou levantar o que deixava as pessoas felizes naquela época, com um estudo feito várias décadas depois e descobriu que há diferença sim. Aguardem nas próximas pílulas.